Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay E nesse vídeo aqui nós iremos falar sobre a nova versão do jogo Sword Art Online Integral Factor A versão 1.3.0 Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E se ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever Clica também no sininho para ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal Caso queira ajudar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube, é só estar clicando no botão Seja Membro, beleza? Então solta a vinheta e vambora para o vídeo! Bom galera, estamos aí com mais uma nova versão do nosso querido Integral Factor E nesse vídeo aqui nós vamos ver tudo o que foi alterado e incluído no jogo Lembrando que o download dessa nova versão vai estar aí na descrição do vídeo Então cola comigo e vambora descobrir tudo o que chegou no jogo Número 1. Segunda parte do evento de guildas A segunda parte do evento de guildas começou Dessa vez todos os membros da sua guilda estarão enfrentando o boss Terror Gaze Em busca de avatares exclusivos e das medalhas de arte de combate Durante as lutas contra o boss, todos os 30 membros da guilda podem participar ao mesmo tempo Aumentando ainda mais a chance de vencer com mais facilidade o chefe Lembrando que esse evento estará disponível até o dia 7 de agosto E não é um evento de ranking mundial Para acessá-lo, basta falar com a NPC dentro da sala da guilda Número 2. Novo evento de caçada Um novo hunting event também começou Nesse evento, os jogadores estarão enfrentando o boss Savade Gluton Em busca de diversos itens e também de até 15 medalhas de arte de combate Galera, se vocês estão em busca dessas medalhas Completar esse evento é essencial Para acessá-lo, basta falar com a NPC usando roupa de banho Lá em Teleport Gate Plaza E esse evento vai estar disponível até o dia 14 de agosto Número 3. Daily Dungeon Plus One Esse evento aqui já é bem familiar para todos os jogadores do Integral Factor Jogadores antigos, é claro Até o dia 21 de agosto vai ser possível utilizar as Daily Dungeons Duas vezes por dia Diferente do habitual, que é de uma única vez Se você é jogador novo do Integral Factor Saiba que lá em Black Iron Palace Tem uma NPC que te leva para fazer uma Daily Dungeon Uma vez por dia Beleza? E nessas Dungeons vocês conseguem diversos itens essenciais Para estar upando as suas armas, os seus equipamentos As suas skills, a sua proficiência Então é muito interessante vocês fazerem essa visita Lá nessa Daily Dungeon todos os dias Número 4. Presentes Mais uma vez nós não ganhamos nenhum presente ou compensação Por conta da manutenção Muito diferente da versão japonesa Que todas as vezes que tem uma manutenção Eles recebem uma compensação aí Por ter ficado sem jogar durante um tempo Infelizmente nós não temos essa sorte E é isso aí galera Mais uma nova versão E pouquíssimas novidades foram adicionadas no jogo O bom é que nós tivemos essa adição de mais um evento de guildas E a galera que utiliza hack Não vai se beneficiar conseguindo rankings altos Enquanto a galera que joga sem trapaça nenhuma Acaba ficando para trás Se você faz isso, cara Saiba que isso é muito feio Mas agora eu vou ficar aqui no aguardo dos comentários de vocês Me digam aí o que vocês acharam Dessa nova versão E o que estão achando Desse novo evento de guildas Lembrando mais uma vez Que o link para download da nova versão Vai estar aí na descrição do vídeo Beleza? No mais Na descrição do vídeo Também vai estar o link Das redes sociais do canal E o link do nosso grupo No Discord E eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Valeu, falou e até a próxima Tchau Georgia Até a próxima Até a próxima Tchau ! Lutorsch Tchau Tchau Sã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri